Fala galera, de volta pra mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui, Barra da Tijuca, eu vou mostrar pra vocês um lugar legal. Aqui no Paris, na Barra da Tijuca. Pra vocês aqui, ó, que gostam de novidade. Vou mostrar pra vocês que aqui tem valet aqui nesse... Nesse comércio aqui, se você deixa aqui... Tá vendo? Rapaz, aqui do estacionamento, costa o carro aqui, eles resolvem pra você tudo direitinho. E a gente vai entrar lá dentro e vou mostrar pra vocês como é que é. Um ambiente bem legal aqui dentro. 24 horas. Um lugar muito, muito legal. Aqui tem algumas celebridades. Aqui é a foto do Paulo Gustavo, que recentemente faleceu com a Covid. Algumas celebridades aqui. É um lugar muito, muito agradável. Aqui na Barra da Tijuca. Fala galera, chegou aqui o petit gâteau. Tá na mesa. Vamos comer agora. Pedir o petit gâteau. Pedir também esse aqui, é qual? É um grand gâteau. Esse aqui é em Galisteu. Adriano em Galisteu. Grand gâteau. É o grand gâteau. E esse aqui é quem? Alice. Alice, né? É, não é essa não, né? Então galera, eu já vou estar botando o preço aqui nas fotos. Quando eu editar vai ficar bonito e vocês vão ver que é show de bola. Em breve vocês vão ver valor. E se vocês quiserem, pode vir aqui pra conhecer que é uma maravilha. Vem comigo. Mostro tudo pra vocês. Então galera, pedi uma aguinha agora, porque o doce sempre pede uma aguinha. Uma garrafinha de água, vem assim, ó. Um gelinho. Tudo no esquema. Então galera, concluindo aqui, pedimos a conta. Deixa eu focar aqui. Não, só quero ver o valor. Aí, focou. Vou mostrar pra vocês o valor que deu. Só vocês virem aqui e fiquem à vontade. Vale a pena tudo que foi aqui. Valeu galera. Eu recomendo. Uma denúncia. Muito bom, né? Só que de bola. Cetuma benção. E a Adriana de Alisteu. Essa é a Adriana de Alisteu. Eu recomendo. Morano. Massimelo. Isso de banana também aqui, ó. Vou te falar. Isso aqui é a pra ovelha e a minha cunhada. Farofa de amênda. Farofa de amênda. Eu não vou entrar nessa não, senão eu quero comprar um velho. Entendi. Então galera, vou mostrar pra vocês aqui os quadros que ficam do lado de fora. Lembrando a vocês que aqui no Paris 6, os pratos são tudo nome de... Artista. Entendeu? De pessoas famosas. Aí você pede lá o prato e tem um nome. Adriana de Alisteu. Neymar. Vários nomes. Entendeu? E aqui, ó. Tudo muito bonitinho a entrada. Tá vendo? Ó. Mostrar pra vocês aqui do lado de fora do Paris 6. Esse aqui é o da Barra da Tijuca. Então galera, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, quiserem dar um like, compartilhar. Lá do outro lado é o Olivo. Em breve a gente vai estar fazendo também o vídeo. Ali também. Estamos aqui na Barra da Tijuca. Aqui é o Olivo. Aqui é o Paris 6. E lá do outro lado, aqui é o Olivo. Quero agradecer a vocês mais uma vez. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Deixar aquele like. Fazer um comentário. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal.